Fala galera, bem-vindo ao meu canal de matemática. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se e ative as notificações para ficar por dentro das videoaulas de matemática e informações sobre concurso público. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o concurso da Câmara Municipal de Piracicaba. Está com inscrições abertas para vários cargos. Tem vaga para quem tem o ensino fundamental completo, a vaga é de motorista, habilitado na categoria D. Tem vaga também para o pessoal que tem ensino médio completo. Para quem tem só o ensino médio completo, tem a vaga de agente administrativo e agente legislativo. E para quem tem o médio na área técnica, tem para técnico programador e técnico de contabilidade. E também tem vaga para o pessoal que tem formação superior. Tem para o administrador de rede, advogado, analista, arquivista, design gráfico e jornalista. Então está sendo oferecido bastante vaga aí nesse concurso, certo? Os salários variam de R$ 3.607,42 até R$ 5.815,75. É uma remuneração boa, certo? O mais baixo é o do cargo de motorista que entra de R$ 3.607,42. As inscrições devem ser feitas até o dia 27 de maio, ok? O site que está organizando esse concurso é da Fundação Vunesp, que seria www.vunesp.com.br A prova está prevista para o dia 7 de julho de 2019. Então tem um tempinho legal aí para se preparar bem os estudos para essa prova, tá? Para tentar conseguir uma dessas vagas, certo? Maravilha! É importante você ler todo o edital desse concurso, ele está disponível lá no site da Vunesp, ok? Para ficar por dentro do conteúdo da prova, né? O que será cobrado nessa prova. As datas importantes, datas de prova, recursos, divulgações de resultados, atribuições dos cargos, que cada cargo lá tem que fazer quando você assume esse cargo, quais são as suas funções, informações gerais do concurso, certo? Em relação ao conteúdo da prova, a parte de matemática, eu tenho aí no meu canal vários vídeos de matemática, tem parte de matemática básica, tem questões resolvidas de concursos anteriores, ok? Vem bastante coisa e eu estou alimentando sempre esse canal aí com a ideia de ter um lugar ali gratuito para o pessoal se preparar nessa parte de matemática, certo? Espero que tenham gostado aí, então vai lá, acessa o site abaixo do edital, fica por dentro desse concurso, faça a sua inscrição, ok? Temos que aproveitar todas as oportunidades, mas lembre-se, quanto mais preparado, melhor, ok? Então aproveita esse tempo que tem, estude bastante, certo? Compartilhe esse vídeo aí com seus colegas, se não se inscreveu ainda, inscreva-se no canal, dê um joinha aí se gostou desse vídeo, ok? Então é isso aí pessoal, bons estudos, boa sorte, um abraço, até a próxima!